E a grande informação, talvez, pra essa final da Copa do Brasil, Túlio, seja a definição dos apitadores dos dois jogos. Então aí nós temos... Tá confirmado, né, Túlio? Quem é o do primeiro e quem é o do segundo jogo, Túlião? O Daronco vai apitar no Maracanã e o Braulio vai apitar no Morumbi, André. Daronco, então, Maracanã é o jogo primeiro, né? Então o Daronco e o Braulio. O que você achou? Olha, André, eu acho bem controversa a decisão de colocar o Daronco. Eu também acho. Eu também acho. Bem, assim, e aí eu tô tentando ser educado, eu não gosto da escolha. Mas por que você tá tentando ser educado? Não, eu tô falando assim, ah, eu não quero perder a linha aqui, sabe, de falar que eu acho que... África não merecia esse tipo de oportunidade, entendeu? Nesse momento. Eu vou te estimular em vários momentos a abrir o seu coração. Abra o seu coração, garoto. Abra o seu coração. Eu acho, eu tenho a sensação, nenhum deles é perfeito, evidentemente, porque nenhum ser humano é perfeito. Nenhum jogador é perfeito. Nenhum goleiro é perfeito. Nenhum narrador, nenhum repórter, nenhum ser humano. Por que nós vamos ter árbitro perfeito? Não tem, não tem. Agora, eu tenho a impressão que o Klaus é o melhor árbitro do Brasil hoje, não é? Ah, André, é aquela coisa, né? Qualquer nome que a gente fale aqui vai gerar controvérsia porque é aquilo, né? Infelizmente, como você bem disse, não tem árbitro perfeito. Então, por exemplo, você vai falar o Klaus. Aí, um torcedor que o Klaus errou contra o time dele vai falar, pô, que absurdo, não sei o quê. Aí você vai falar outro nome. Aí vai falar, pô, não sei o quê, prejudicou o meu time. Então, assim, a gente tá falando de um dos temas mais sensíveis do futebol nesse sentido, porque não tem nome perfeito. Mas eu concordo contigo, seria uma opção, pelo menos assim, eu acredito que seria uma opção melhor. Mas, assim, ninguém vai, não vai ter, é impossível você chegar numa unanimidade, entendeu? É impossível. Nesses casos aí, André, a galera que gosta de acompanhar o universo dos games vai entender o que eu tô falando. Eu só falo, eu tô brincando, tá? Não só falo, não, mas assim. Sabe o que daria pra fazer? Uma coisa muito louca. Quando você tem campeonatos de alguns tipos de jogos, você tem um sistema de pick-e-ban, que chama. Que é você, tipo, escolhe um e elimina o outro. Poderia fazer um esquema, senta os dois times e eles vão banindo os atos que eles não querem, até sobrar um, entendeu? Ó, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero. É, vai ser que nem júri, júri, que você tem o poder de veto pra júri em casos de... A gente vê em muitas séries aí, né? A galera tá aqui lembrando que o Klaus é de São Paulo, eu sei que o Klaus é de São Paulo. Que eu também acho um outro grande problema do Brasil. Que você pega no local de nascimento do cara, muitas vezes, e aí depende, né? Porque às vezes o cara nasce num estado, só que apita por outro. E aí você... não, mas ele apita por Santa Catarina, por exemplo. Então ele pode apitar uma final. E aí você pega pelo lugar de nascimento do cara, um veto pra ele apitar. Se o cara é árbitro, se o cara é árbitro, deveria independer de onde ele nasceu, né? Deveria independer o time de futebol da infância dele, né? O cara é um juiz, é como um juiz, ele é independente. A gente tem que partir do pressuposto de que o cara é independente, o cara está lá para arbitrar. E aí a gente tem no Brasil o veto, por conta da federação, ou de onde o cara nasceu e tal. E aí, evidente que se colocar o Klaus, o Flamengo não vai querer. E se colocar um árbitro do Rio de Janeiro, o São Paulo não vai querer. Porque a gente criou isso aqui no Brasil, essa cultura que, enfim... Que até dá para entender, André. Eu acho que é compreensível. Acho que, assim, partindo do princípio que a comissão de arbitragem deveria confiar em todos os seus atos, é um tanto quanto absurdo você pensar nisso, porque você não deveria gerar esse tipo de suspeita. Mas pensando em como o público enxerga, é melhor você evitar qualquer tipo de suspeita. Então, assim, eu entendo e também acho que é algo que poderia ter se trabalhado de outra maneira. Mas é melhor não mexer nesse vespeiro e você tira um pouco... Porque a galera adora inventar uma teoria da conspiração, André. Se você der motivos, aí piora, entendeu? Só acho que se a gente não começar a mexer nesse vespeiro, a gente não vai mudar nunca. Então, assim, a gente precisa, talvez, realmente não seja bom começar numa final de Copa do Brasil. Mas talvez se você começar no Campeonato Brasileiro, é lamentável. E eu vou te dar um exemplo agora. Eu vou colocar um árbitro X. Túlio Ligeiro. Túlio Ligeiro é o melhor árbitro do Brasil. Eu seria um péssimo árbitro. Não, mas tudo bem. Mas aqui eu só estou hipoteticamente. O Túlio Ligeiro é o melhor árbitro do Brasil. Apitou duas Copas do Mundo. Toda hora é convidado pra apitar jogo de Champions League. Ah, Salditão. O cara é fera. O cara é fera. Só que ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, não vamos colocar ele... O seu exemplo é ótimo, André. Não vamos colocar ele numa final. Eu cresci no Rio de Janeiro. Minha família é de Minas. Mas eu nasci em Curitiba. Então. Então, você não poderia, aqui no meu... Se uma final fosse Atlético Paranaense e São Paulo, você também não poderia apitar. Apesar de não ter nada a ver com... Ou algo... Ou o contrário também. Eu acho loucura. Enfim. Mas nós temos realmente essa cultura de que a gente interessa o estado da onde o cara vem.